e amor tu vai querer leite hoje ai graças a Deus graças a Deus que tu tá me oferecendo porque já não tava aguentando mais eu vou querer pois hoje tem hoje eu vou te dar leite de todo jeito eu quero vai me dar vou mas tu vai querer o leite aonde porque não pode ser agora então agora tu vai querer ou do leite pode ser na cara assim ó pelo corpo assim então toma passei no mercado ali acabei de comprar o que é isso aqui hein eu leite para tu tomar eu não quero esse leite não e tu quer qual tu tá me oferecendo o que leite vem cá me liga tu tá me oferecendo o que leite leite que leite e sair de pacote ó e isso aqui eu não quero não meu filho tá por vou tomar sozinho pode tomar pode tomar isso aqui quantos outros você quiser eu quero outra coisa tu é muito mal agradecida sabia eu faço tudo para te agradar mas tu nunca tá satisfeito me dê outro leite que eu fico satisfeita quando eu for no mercado eu vou trazer daquele outro e pode botar onde você quiser na cara e no corpo aqui assim ó em todo canto vai desperdiçar o leite vai desperdiçar o leite mesmo o teu leite eu não sou leite eu não sou vaca é boi boi murcho pior ainda que não tem leite mesmo pronto é boi então boi não tem leite não é não tem leite não agora não é onde que tu não me me respeita só mesculacha homem pelo amor de deus entenda as coisas que eu tô falando e eu entendo mais que tu tá certo tá certo não pega o seu leite eu vou tomar sozinho não pega o seu leite faça o que você quiser com ele porque eu não quero nada ó